Olha a galera incrível! Tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho! Oba! Pessoal, saiu vídeo novo, vídeo novo sobre o aeroporto do Avatar World. É sim, é sim, olha só que bacana, pessoal. Agora, nesse vídeo aí, eles mostram como que vai ser o aeroporto por dentro. Então, tem um tiozinho aí, ele recebe uma mensagem aí no celular, que eu acho aí, olha, que a esposa dele aí com o filho estão lá na praia e estão esperando ele. É sim, ele corre aí, entra por dentro do avião aí, que é o do avião, o aeroporto, é sim. Passa por um monte de gente, chega numa fila cheia lá, fica super preocupada, fala com a atendente lá, ó, meu vô, meu vô, tá na hora. Aí ele vai lá, ó, e tenta passar lá no detector de metais aí, olha, o policial ali, hein, tem uma cara séria, né? E aí, fala lá com a esposa, né, e estão dando risada e, de repente, ele consegue chegar. Opa, que legal! Muito legal! Gente, eu acho que essa atualização chega hoje, né, hoje, quinta-feira. É sim, eu tô muito ansioso aqui pra ver nessa atualização como é que ficou aí, que eu acho que tá incrível, simplesmente incrível. Muito legal, pessoal! E também, no vídeo anterior, lembra que eu falei que vai ter um café e tal, aqui no aeroporto? É sim, olha só aqui, essa entrada aqui, ó, e tem lá o pessoal sentado na mesa, e esse aqui deve fazer parte aqui do café, ó, o pessoal sentadinho ali, ó, tomando um café, vendo um tablet e tal, retocando a maquiagem, muito legal! Aí, ele passa aqui, ó, pelos voos, né, se estão em dia, se estão atrasados ou não, né, conversa lá com a mãe dele, com a mãe dele não, com a esposa, pedrinho ali, acho que é a esposa, né, a esposa e o filho, acho que sim! Aí, ele chega, passa primeiro no check-in aqui nesse balcão, é o check-in, com certeza, ou o próximo balcão ali, quer dizer, o balcão não, vem a fila, né, pessoal? Vem, até não sei se vocês repararam lá, ó, pessoal, tem uma balança, é, uma balança pra ver quanto que tá a sua mala, se tá, se tá muito pesada ou não, né, e aí sim, vem a fila aqui pra você passar na polícia, né, e tal, pra eles verificarem a sua, a sua mala, o detector de metais, assim, ó, só eu não sei entender esse guichê aqui de novo, é um caixa, né, não sei o que tem que passar por ali de novo, né, mas tudo bem, ó, daí ele chega aqui, então, passa a mocinha lá, né, no detector de metais, isso sim, não, pode passar, você é suspeito, mas pode passar, enquanto os dois estão se divertindo lá na praia, haha, muito legal, e aí ele consegue chegar, gente, isso aqui, eu acho que esse aeroporto tá cheio de segredos, cheio, cheio, haha, eu tô super ansioso aqui, aguardando aí essa atualização, aí vocês, e vocês, e aí eu prometo que eu trago pra vocês aqui essa nova atualização, e depois todos, todos os segredos aí desse aeroporto, combinado? Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui dessa news, haha, news aqui do Avatar, se gostou, já deixei o seu super like, se inscreve aqui no canal também, pra não perder nenhum dos nossos vídeos, e a gente se encontra no próximo vídeo, claro, ah, mas antes, não esquece, não esquece que você é incrível, valeu, valeu pessoal, tchau, tchau! Tchau! Tchau!